Vamos para mais um vídeo de COD Mobile, no vídeo de hoje eu vou estar comprando e conferindo o novo passe de batalha da Season 11 Já ganhei as recompensas aqui da assinatura do passe de batalha, para quem não sabe eu sou assinante do passe de batalha Então eu obtive já essas recompensas que eu já vou estar mostrando para vocês, certo? É, skin do... Nossa, que nome hein rapaziada Não deu para ler o nome do personagem, o nome é um pouquinho complicado Skinzinha daquilo, 141 Personage Shigenori, nossa, cara, que personagem top hein Isso daqui na neve fica roubado demais hein Caraca, maneiro hein Vamos embora Então como eu já comprei o passe de batalha automaticamente, por causa que eu sou o assinante do passe de batalha Não vou estar precisando comprar ele, certo? Porém eu vou estar passando algumas dicas aqui para vocês Em relação Ao passe, certo? Certo, tudo certinho Vamos embora Passe de batalha, chegou, este daqui é o trailer oficial, tá? Cara, esse fone de ouvido novo aqui que eu comprei, mano Ele abafa bastante o barulho do lado de fora Fica até estranho para falar, porque ele fica super abafado Show de bola Vou estar mostrando também o passe de batalha que vai voltar aí para a gente Então vamos embora É, passe de batalha Incentivo do passe de batalha, compensas Ok Tem esses dois passe de batalha que nem vocês podem ver Eu já obtive esse primeiro, né? Esse primeiro, se eu não me engano, ele está custando 380 CP E esse daqui está custando 860 CP 880, se eu não me engano Não sei exatamente os valores Qual a diferença dos dois passe de batalha? Esse daqui, automaticamente você já vai saltar para o escalão 12 E na minha opinião, não vale a pena você, tipo assim, pagar mais CP Para subir praticamente 12 escalão E mais essas recompensas aqui exclusivas Que é essa passe, paraquedas, essa moldura Este avatar e esse cartão de visitas Cara, na minha opinião, não vale a pena estar gastando mais CP Para ter apenas isso de vantagem, certo? Então eu comprei aqui o primeiro, né? Que é da assinatura Assinatura, essa daqui, esse personagem Aquilo e essa mochila Além disso, tem esses cupons aqui, desconto 50% de desconto em 3 caixas de loot box E esses bônus, certo? É, já estou aqui com o passe de batalha comprado Já peguei a skin aí do Lerche Ó, skin da M4, Leopardo Ah, por ti não Por ti não Eu vou ver todas as skins épicas, certo? Aí lembrando Quando você compra um passe de batalha Se você pegar escalão 50 Você vai receber reembolso de CP Então comprando um passe de batalha Você vai ter infinitamente outros passes de batalha Basta não gastar o CP E basta pegar escalão 50 em toda a Season, tá? Vamos lá Skin de paraquedas aí Mochilinha Ó, mais pontos de CP Essas moedas do cofre É para quem não tem os passes de batalha antigos, né? Que já vieram Vocês podem estar comprando com o CP E trocando as recompensas com as moedas do cofre Ó, a granada de ecolocalização Tá bonita, hein? Ó, RPD épica Nossa, essa RPD tá bonita, hein? RPDzinha tá top, hein? Meira de ferro padrão ali Skin do personagem rolando Ó Que é isso? Ah, a nova habilidade de operador Eu postei um vídeo aí recente Cara, tá maneiro, hein? Tá bem top essa habilidade de operador É, cartão de visitas, pingente Cartão de visitas maneiro Parece aquele filme lá dos pinguins Ponte de crédito Skinzinha da faca Deixa eu ver esse emoji Risada Alegre Ah, tinha que vir com o tema de Natal, né? Ó, a skinzinha épica da By 15 Skin linda, hein? Curti, curti a skinzinha da By 15 Escalão 21 aí É, veio a nova Assault aí A Grosa Eu vou tá pegando o escalão 21 Agora, nesse momento No final do vídeo Porque eu tenho uns cupons Que eu posso tá colocando até o escalão Onde eu quiser Que eu vou tá te mostrando no final desse vídeo, né? Como eu consegui esses cupons Mais pontos de crédito De CP Ó, a skinzinha da Granada Cara, tá maneiro essas Granadinhas de Natal, hein? Moldura Ficou Mais ou menos Nossa, ridícula essa camuflagem Ó, a skin do personagem Alex Lapa Engente Ó, a classe de incendiário Mochila Nossa, de bombado da neve Poderia ter vindo uma skin melhor, né? Se liga só nessa PP19 Bison Épica Que top Queimadura Química Cara, até que tá Bonitinho Com uma skinzinha de diamante aí Ou outra camuflagem Vai ficar mais linda ainda Skinzinha térmica CP Ó, a skinzinha da moto aí Ah, mas tinha que vir essa moto de neve, né? Se não viesse Type 25, ó Mais uma mochila Hightech Mais pontos de crédito No escalão 59, né? É, 49 48, pela verdade Totalizando aí Praticamente os 380 CP do passe de batalha Então pra você que Comprou um passe de batalha Vocês vão ter que pegar Escalão 50 em toda a Season, né? Pra conseguir o reembolso aí do CP, certo? Estão comprando um passe de batalha E você vai comprar passe de batalha Infinitamente Se liga só na skin aí Da Grosa Essa nova arma aí Essa assault Mano, que zoado Olha essa mira de ferro, mano Cara, eu não curti muito Essa skin épica não Sendo sincero, velho Curti muito não Skin aí do personagem swap Skinzinha básica Essa Esse é o tipo de skin Que eu gostaria que Viesse sempre aí no COD E não essas coisas coloridas Que sempre vem Essa daí é a minha opinião, tá? E a partir do escalão 50 Você vai ficar ganhando Pontos de crédito, né? E moedas do cofre As moedas do cofre Fica aqui, né? Pra vocês poderem comprar Os passes antigos Eu tenho todos os passes De batalha do jogo Desde o primeiro Até o momento Eu comprei todos Desde o início do jogo Essa conta aqui Eu tenho ela Desde o primeiro dia de jogo Então eu tenho todos Então não tem como mostrar Qual exatamente voltou Porque eu esqueci o nome dele Mas Vai ficar aqui disponível Certo? É... Tem bastante moedas Ali do cofre Caraca, tem bastante Certo? Então esse daqui Foi o vídeo comprando E conferindo O novo passe de batalha E que nem eu prometi Pra vocês É... Que eu ia colocar No escalão 21 Então lembrado Eu vou vir aqui No inventário É... Cartão Cartão de escalão No passe de batalha Eu tenho 55 Então se eu quiser colocar Esse passe de batalha No escalão 55 Agora Eu coloco A hora que eu quiser Ó Deixa eu ver aqui Ah, tá Eita Ó, escalão 6 Rapaziada É... Como eu consegui Esses cupons aqui Eu vou colocar no 21, tá? Eu vou colocar no 21 Pra pegar a grosa Como eu consigo Esses cartões de De escalão No passe de batalha Eu consigo eles aqui, ó No passe de suplemento Rapaziada Passe de suplemento mensal Que eu vou achar Em algum lugar aqui, ó Dia 23 Eu ganho 2 Tem um outro aqui Deixa eu ver, ó No dia 30 Eu ganho mais 2 É... Desde quando lançou Esse passe de suplementos Eu sou assinante Eu nunca deixei de assinar Nenhum mês Ó, dia 9 Eu ganhei 1 E assim vai Então desde quando lançou Esse passe de suplemento Eu sou assinante aí De ambos Tá vendo que O semanal falta 11 dias Pra terminar E o mensal faltar 13 Então o que que eu faço? Eu vou lá e compro o mensal De novo, né? Boto mais 30 dias E aqui, se eu não me engano Eu compro 4 vezes 7, 14, 21, 28 Isso Aí eu compro 4 desse Tá vendo? Pra totalizar 28 dias Então esse daqui Fica com 30 dias Esse daqui 28 dias Sempre O de cima fica com 2 dias a mais, né? Do que o de baixo Então eu sempre sou assinante Ó, o semanal também ganha 1 Aqui no quinto dia Então por isso que eu tenho bastante E por isso que Eu vou colocar no escalão 21 Agora Ó, 1 2, 3, 4, 5 8 Aí, chegamos lá Chegamos lá, ó Ó Escalão 21 Rapaziada Estouro Acabamos de pegar A grosa Pegamos aí Algumas camufladinhas Épicas, tá? Cara, esse fone aqui É muito abafado, mano É Eu vou pegar a escalão 21 E vou parar por aqui Por quê? Porque eu vou começar a pegar A skin de ouro Nessa nova arma, tá? Acredito que daqui a pouco Eu já tô postando um vídeo aí Como short Que eu obtive Ouro nessa arma, tá? E Aqui tá de bom tamanho Na próxima season Eu vou fazer o mesmo esquema Vou comprar o passe de batalha Já vou botar no escalão 21 Até porque Sobrou 35, né? E nessa season Eu vou conseguir mais ainda, né? Por causa dos passes de suplemento Certo? Então praticamente o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram do vídeo Deixem um like Inscreva-se no canal Se não for inscrito E até o próximo vídeo Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal